Olá, tudo bem com você? Meu nome é Gabriela Tuller e este é o canal Tratando de Estética com Gabi Tuller. E o nosso tema de hoje no Dicas da Gabi são sobre algumas intercorrências que podem acontecer depois de uma cirurgia plástica. Bem, uma intervenção cirúrgica, ela lesiona as células locais, estimulando então uma resposta fisiológica de reação inflamatória. Essas células lesionadas, elas serão substituídas por um tecido cicatricial composto fundamentalmente por fibras de colágeno. E com o surgimento dessa lesão no tecido interno do corpo, o sistema que acaba sendo mais prejudicado nesse procedimento é o sistema linfático superficial. E a drenagem linfática fisiológica da linfa, é claro, acaba sendo muito prejudicada. Por exemplo, no caso de uma cirurgia de lipospiração, a cânula utilizada pelo cirurgião plástico, ele acaba lesando demais os vasos linfáticos. E também as veias de menor calibre acabam sendo lesadas. E por conta disso, esse retorno linfático e consequentemente o venoso, eles serão comprometidos. E podem resultar infelizmente em algumas intercorrências depois dessa cirurgia plástica no organismo do paciente. Por exemplo, a aderência cicatricial é uma dessas intercorrências. Essas aderências, elas se formam devido a um crescimento acelerado e desorganizado das fibras de colágeno no local desses tecidos, que normalmente deveriam estar separados. Mas, infelizmente, eles acabam formando infiltrações fibrosas nesses tecidos. Essas fibroses, elas se caracterizam pela presença do tecido cicatricial excessivo e com uma grande quantidade de colágeno rígido. Por isso, elas são tão resistentes. Existem alguns procedimentos que podem ajudar a diminuir, por exemplo, essas intercorrências. A drenagem linfática é uma delas. A drenagem no pós-operatório, nesse momento, ela vai ser muito importante para melhorar a regressão do excesso de líquido que ficou retido nas regiões aonde foi submetido a cirurgia. Por isso, é tão importante o profissional da área da estética ter conhecimento e qualificação suficiente para poder fazer um atendimento de qualidade nessa paciente. Nesse momento, essa paciente tem cicatrizes, está machucada por dentro, vai possuir muito mais retenção de líquido, exatamente pelo sistema linfático estar lesado. Lembrando que essa técnica de pós-operatório não é a mesma de drenagem linfática clássica. Muitas vezes, com o fluxo linfático interrompido, essa técnica de drenagem reversa, ela terá que ser trabalhada em grandes áreas aonde houve esse descolamento do tecido. Um outro importante equipamento que é muito utilizado no pós-operatório é o ultrassom. Eu gosto muito do ultrassom, principalmente porque o ultrassom, ele tem um modo pulsado e um modo pulsado que é indicado para pós-operatório, porque ele não possui aquecimento local nos tecidos biológicos do corpo e ele tem uma função mecânica, contribuindo então com a vascularização dessa lesão. O ultrassom, ele tem o objetivo de diminuir o processo fibroso e as aderências da pele, estimula a cicatrização, melhora a circulação sanguínea, melhora a nutrição celular e também melhora muito a síntese de colágeno nesse tecido. E para finalizar esse vídeo, outro importante fator que o paciente não deve esquecer é a alimentação. Nesse momento, o organismo precisa muito de alimentos que vão recompor e auxiliar na recuperação dessa cicatriz. Vamos falar de algumas vitaminas que são muito importantes neste momento no pós-operatório? Bem, os alimentos ricos em vitamina A, eles vão ajudar numa melhor cicatrização, porque eles vão favorecer a formação do tecido epitelial e ainda por cima estimular o sistema imunológico do corpo. Então verduras de folhas verdes são muito ricas em vitamina A, como por exemplo, o alface, a couve e o espinafre e o mesmo ocorre com cores laranjas, como abobrinha, damasco, melão, papaya e manga. Uma outra vitamina extremamente importante no pós-operatório é a vitamina C. É preciso destacar a vitamina C neste momento, porque ela promove a formação do colágeno e também ela tem ação antioxidante, fator que incide a regeneração e a manutenção dos tecidos. E essa vitamina C, ela pode ser encontrada em frutas cítricas, como laranja, limão e laranja-lima, em pimentas, tomates, morangos, frutas vermelhas e ainda em verduras de verde muito escuro. Um outro mineral que não pode faltar também é o ferro. O ferro, ele intervém na formação dos glóbulos vermelhos e por isso ele é muito importante para se consumir. Então, peixes, fígado, carne de boi, ovos, espinafres, frutas secas, excelente com o ferro. E o zinco, o zinco, ele ajuda a fortalecer o sistema imunológico, ajuda no processo de cicatrização. Então, ele é muito recomendado também. Onde encontramos zinco e sementes de abóbora, amêndoa, avelã, carne de boi e também no chocolate, aonde a porcentagem de cacau tem que ser muito alta. Eu espero que você tenha gostado desse vídeo e se você gostou, não deixa de curtir o meu canal, de se inscrever caso você ainda não seja inscrita. E se você também quiser saber tudo sobre pós-operatório em 10 cirurgias plásticas, não deixa de fazer o meu curso a drenagem linfática com ênfase em pós-operatório. Neste curso, eu ensino para você como proceder em 10 procedimentos no pós-operatório e você terá acesso a esse material por dois anos, para assistir quantas vezes você quiser, tanto a parte teórica como também a parte prática. E também não esqueça que você terá uma assessoria minha num grupo secreto no Facebook, no qual eu vou te dar todo o aporte e todas as respostas e dúvidas que você tiver durante e também ao término desse curso. E para quem fizer a inscrição, eu estou dando gratuitamente mesmo, ele é free, o meu curso de pedras quentes, massagem relaxante com pedras quentes, que ele é maravilhoso. Se você quiser adquirir o curso de pós-operatório, é até neste domingo, horário de Brasília, à meia-noite. Não perca esta oportunidade. Eu montei esse curso com muito carinho para você, foi aí um ano para eu montar esse curso com muita qualidade, para atender todas as minhas alunas, tanto dentro como fora do Brasil. E se você também gosta de informações sobre cosmetologia e estética, me siga nas redes sociais, arroba Gabi Tuller no Instagram e tratando de estética com Gabi Tuller no Facebook. E também baixe os meus e-books, eles são gratuitos, tipos de pele, mitos e verdades que você precisa saber e cuidados da pele in e out, cosmicêuticos e nutricosméticos a favor da beleza. E qualquer dúvida que você tiver sobre os meus cursos online e também não sabe como baixar os meus e-books, veja aqui na descrição abaixo. Aqui na descrição abaixo, você encontra todas as informações necessárias, tanto para me seguir aqui nas redes sociais para baixar os meus e-books gratuitos ou também adquirir alguns dos meus cursos online. E não deixe de se inscrever. Mais de 70% das pessoas que assistem os meus vídeos não são inscritas. Então, se você gosta de vídeos de estética com qualidade, se inscreva agora, compartilhe com seus amigos e deixe seu like. Um grande beijo e até o próximo vídeo!